Fala que é isso, Faleza Arara, começando mais vídeo novo aqui no canal, e hoje mais vídeo aqui besurado com vocês. No vídeo de hoje, tá pra vir aqui e compartilhar com vocês uma bela de notícia, né, que eu tava lendo aqui no Google. Notícia essa, melhor ainda pra quem tá indo na baixa agora, e vai ficar melhor ainda, mais besurado ainda, né, se esse tipo de notícia começar a ser realidade em todos os quartéis e também em todas as regiões militares. Por que não, né? Se liga só, tiro da notícia, exército encaminha para o mercado de trabalho jovem que testaram o serviço militar. Tá, mano, isso é muito bom, rapaziada, muito bom mesmo, você não tem noção. O camarada que tá entrando pelo serviço militar obrigatório sair do serviço militar e ainda ter esse tipo de realidade, cara, isso é bom demais. Pra quem já acompanha aqui o canal, já faz três anos que eu faço vídeo sobre serviço militar, mano, e desde o primeiro ano eu bato nessa mesma tecla falando sobre essa mesma coisa, beleza? Acontece? Acontece. Porém, não são todos os quartéis que fazem esse tipo de parceria ou essa ponte, né, por recruta, por soldado, por camarada que tá passando ali pelo serviço militar, sair do serviço militar e já tá trabalhando em outro emprego, em outra empresa, mano. Isso é louco, isso é bom demais, né? Vou ler aqui a notícia e no final eu dou o meu ponto de vista e a minha opinião. Bora aqui pra tanto meu computador, beleza? Vamos lá, tiro da notícia, né? Exército encaminha para o mercado de trabalho jovens que prestaram o serviço militar em Curitiba, Paraná. Como eu falei, espero que vire realidade em todos os quartéis e também em todas as regiões, né? Curitiba e Paraná. Por meio da parceria entre o comando da 5ª Divisão do Exército e as agências de trabalho, trabalhador da Secretaria de Justiça e Família e Trabalho do Governo do Estado de Paraná, jovens que cumpriam o serviço militar vão dar baixa agora, dia 28, beleza? Inclusive, rapaziada, só uma ressalvozinha, beleza? Tem vídeo aqui no canal, basta você procurar aí. Eu falando pra você quanto tempo demora até você entrar, quanto tempo demora você lá dentro do quartel e também quanto tempo demora até você dar sua baixa, até você ir embora, beleza? Vem aqui no canal, só você procurar, beleza? Bora lá continuar, dia 28 de fevereiro, né? Tem a oportunidade de deixar as fileiras do Exército com emprego. No dia 7, 8 e 9 de fevereiro, cerca de 500 militares da Guarnição de Curitiba participarão do mutirão Força de Trabalho Militar na Segunda Baixa, que foi realizado com a participação de 12 grandes empresas que atuam em Curitiba e região metropolitana. O mutirão ocorreu nas instalações do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autoproporçado, né? Do 20º Batalhão de Infantaria Blindado e do Forte de Pinheiro. Na ocasião, cada empresa fez a apresentação das vagas de emprego que possuíam os jovens e identificaram quais delas seriam o seu interesse, para que se pudesse participar da entrevista. A Unissumar, eu acho que é a ciência, pô, mano, também esteve presente na atividade disponibilizando bolsas de estudo, olha aí, cara, que coisa boa, para capacitação de jovens. Essa é a segunda vez que a feira é realizada neste ano, olha aí, cara, segunda vez nesse ano. As empresas participantes receberão o certificado de agradecimento das mãos das autoridades. Então, vou ler só até aqui, beleza, rapazada? Qualquer notícia, eu deixo aí no link da descrição para você quiser ler mais e tudo mais, beleza? Está aqui as notícias, aqui as fotos, as fotos lá dos camaradas, beleza? Fazendo lá a entrevista, pô, muito bom, cara, isso aqui é muito bom, vocês não têm noção, cara. Tem alguém aí do Comando Militar do Nordeste, alguém aí da 10ª Região Militar que está assistindo esse vídeo agora? Por favor, faça isso aqui na 10ª Região Militar, cara, peço muito, porque no meu ano, lá em 2018, quando eu entrei, se vi 2019, 2020, estava saindo com a minha turma, né? Todo mundo que saiu junto comigo na minha turma, simplesmente nós tomamos um pé na bunda, assim, ó. Foda-se, vai embora, soldado, foi isso. Até para mim receber a minha reservista, foi uma burocracia, quase o quartel não me dava, beleza? E quando foi para arrumar um trampo, cara, difícil demais, beleza? Muito difícil mesmo, até meus colegas que se viram comigo, ainda estavam se comunicando na época, né? Foi difícil para todo mundo. E o Exército, a instituição fazendo essa ponte, rapaziada, é muito bom. Por exemplo, você vai para o quartel, eu, né? Eu trabalhei na garagem. Quando sair, já tem um trampo lá que está precisando de um motorista, uma empresa que é parceiro do Exército, né? Está precisando de um motorista ou alguém para trabalhar nessa área, já me encaminha, faço lá a entrevista, eu passar, sou saio do Exército e já estou empregado em outro trampo. Mano, isso é bom demais, cara. Muito bom mesmo, beleza, rapaziada? Estou vindo aqui compartilhar com vocês e é a segunda vez que acontece lá em Curitiba, né, cara? Muito bom mesmo. E para quem está indo na baixa agora, vai ter essa oportunidade, lógico, de quem é de Curitiba, né? Se tiver outras regiões ou outros quartéis que fazem esse tipo de feira, né, digamos assim, eu acho que é isso, né? Esse tipo de parceria aí, deixa nos comentários, rapaziada, que eu quero saber. Estou noticiando isso aqui, que vai que, né, tem alguém importante, algum cabeça branca aí que é importante dentro da instituição. Assista e coloca aí uma lei, sei lá, alguma coisa aí para isso virar realidade em todos os quartéis. Mano, todos vocês saem ganhando, isso é muito bom mesmo, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso aí, notícia dada, beleza? Espero que vocês tenham gostado, estamos demais. Forte abraço com Deus, progresso sempre, fui!